Música Tá de lanço e maconha segurando Vai na via safada relaxando Vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica doida de maconha Pinta atenção com o bagulho é doidão Trava essa puta que cara safada Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da pica e não para Vai sentando meu palhaço Vai sentando palhaço Vai sentando meu palhaço Vai sentando palhaço Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido Porque eu vicio rápido Combinação perfeita, 7 servers de maconha